Música Meus caros amigos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje o dia 5 dos bastidores do MSI Hoje é dia de playoff, hoje é dia de melhor de 5 TSM, vai ser muito bacana ver a TSM Contra Marines, Marines a grande surpresa aí do grupo B jogando muito bem Vai enfrentar o todo poderoso time da América do Norte Eu já estou indo para o estúdio, vou pegar a bolão dos casters Mostrar tudo o que eu puder de TSM vs Marines para vocês Se você ainda não viu os outros vídeos, não se esquece Já estão no canal os outros 4 dias Então só entrar e assistir E claro, vem comigo que o bastidores está só começando Vamos lá galera, a bola dos casters Cadê o melão? O melão está ali sentado Lembrando que hoje os pontos mudam, certo? Se você acertar o vencedor Por exemplo, 3x0 o TSM, foi 3x1, um pontinho Se acertar o vencedor com o placar certinho, ao todo 3 pontos, beleza? Então vamos começar com o melãozinho Melãozinho Não, 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 o meu nome não é melão não Gustavo, 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 Gustavo Líder Está nojento antes da hora, hein? Acaba dia 21 de maio Você não aprendeu, você queimou a língua Você queimou a língua com a Levanque, você vai queimar a língua de novo Você que me queimou Você, eu? Você que me queimou Agora melhor de 5 virou melhor de 1 Nada, nunca fui melhor de 5 Acaba dia 21 de maio, melão Hoje, hoje é simples Resultado de TSM vs Marines Eu vou um pouco diferente do resto, porque eu tenho que dar uma descolada Eu vou de 3x1 para TSM Porque eu acho que eles sempre dropam um joguinho ou outro Acho que eles podem dropar um joguinho ou outro Está numa lógica ok Está numa lógica legal, gosto Dossio, TSM Marines É, o melão tem gordura pra queimar, né? Mas não mais do que você Bastante Ah, você também está com bastante Mano, você tem peitinho Todo mundo tem peitinho Homem que é homem, tem que ter peitinho Homem másculo Homem bonito Homem cheiroso Ah, vai Estava me empolgando aqui TSM Marines 3x0 TSM 3x0 TSM Fora o baile Fora o baile Vamos passar aqui, quem está aqui GSTV TSM Eu não estou te filmando TSM Marines Posso primeiro fazer uma pergunta? Claro Por que tem uma tabela de pontuação e uma tabela de acertos? Nossa, galera Galera, não se liga Galera, se vocês estiverem se perguntando isso Depois de ouvir o GSTV falar Eu já expliquei antes de começar o bolão Por que tem Porque agora os acertos valem mais pontos Isso, Cris Beleza? Vamos lá, TSM Marines TSM vai colocar um 3x0 3x0? Sim Cris, TSM vs Marines hoje É uma MD5 Estou batendo no meu joelho Deve ter vivido como hoje TSM da América do Norte Marines do Vietnã Então Eu sou Preciso de GSTV Então se ele for Eu acredito Então vai ser TSM 3x0? Isso 3x0 Chefe já trocado? Vietnã Tá, me troquei Qual que o menino chegou pra mim esse ano? É, mandou no Twitter Pra mim e pro Melon Pra quem que vocês vão torcer hoje? Pro time da Turquia ou do Afeganistão? Afeganistão 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 Não, não é esse time E aí, Chaip E hoje, TSM Marines Diferente da guerra do Vietnã A gente vai ganhar Quanto? Ele é a zero Eu não sei Tem mais alguém aí? Não, né? Vamos parar de andar aqui Que o pessoal montanha Nunca vai chamar Bom, eu também vou no 3x0 TSM Falta a Tauna agora e o Tobô Vamos lá Tauninha TSM contra Marines Hoje MD5 Quem ganha? Eu acho que vai ser 3x1 TSM 3x1 TSM? Fechou Falta só agora O Toboqueira E o Skit Vou encontrar com eles por aqui Vai tomar barulho aqui Eu vou encontrar com eles por aqui E aí eu pego as apostas de cada um Beleza? Lembrando 3 pontos Se acertar tudo hoje Então uma mulher linda Pronto, galera Encontrei os dois perdidos Que estavam almoçando Eeeh Vamos lá Eles vieram até mim Eles me encontraram Hoje é simples TSM Marines 3x0 TSM TSM Marines Lembrando que se acertar tudo 3 pontinhos No seu bolão Eu vou no upset 3x1 Marines Presença deles Não, brincadeira 3x1 TSM 3x1 TSM É muito louco esse cara Ah, então Tá bom Se quer ficar em último Você pode apostar o que você quiser Pessoal, já tô aqui na minha posição Tem uma galera chegando agora Lotando um pouco aqui O palco também tá ficando lotado Tô postando um vídeo do Pato Papão Ai Pato, absurdo Já tô com meus status aqui Com meus estudos A TSM principalmente O papel ali também Da GPL Aguinha Tudo preparado, galera Tudo preparado TSM Marines Vai começar já já Lembrando Melhor de 5 Quem vencer Está com a vaga No Rio de Janeiro Beleza Eu não vou conseguir ficar gravando No meio dos jogos Porque eu vou estar fazendo Comentando Mas depois eu mostro Tudo que restou pra vocês Beleza Então continue acompanhando Galera Que série complicada 3x2 pra TSM Estou sem luz aqui 3x2 pra TSM Eu vou descer agora Tirar foto com a galera Beleza Interagir com eles Vou mostrar mais os bastidores Pra vocês Quase hein Quase deu Marines Caraca Foi muito próximo Foi muito da hora Quase deu Marines Olha o banquinho do melão Galera É ali que o melão Fica em cima Naquele bagulhinho de madeira Hoje um jogão desse Na mamita de TSM Ainda saiu A frente Que agora tinha sido Classificada Por um cliente Lá no Rio de Janeiro Junto com o T2 E amanhã a gente tem o Flash Ooltz contra o Supermessage E apesar da gente achar Que claro Os times que vieram na fase de trato Podem nos surpreender A Flash Ooltz A gente ficou muito mais Que se surpreendida Então olhos bem atentos Porque a Flash Ooltz Ainda tem os times mais fortes Que se surpreendida Certo GSTP Muito obrigado Agradecer também ao melão Que tá lá longe Tá bem? E é isso aí Vos do Esporte Olha a GSTP Passificada pro Rio de Janeiro A Marines vai na luta No sábado Pela última chance E o encontro Tá marcado Amanhã Com Flash Ooltz E Supermessage A partir das 3 da tarde Porque vocês sabem Eu sempre te espero Combinado Até a próxima Galera Tem as pessoas aqui pra fora Tirar foto com a Cade Roubar aqui Olha Os marinhos aí Meus primos Esses caras tão bons Esses caras tão bons Esses caras são loucos Chega aí Chega aí Bora Valeu Valeu Obrigado Bora Chega aí Ai moleque Caralho Valeu Valeu Caralho Valeu Chega aí Valeu Por que você notou Uma viada hoje? Por que você notou Não voou Tá com o jogo Tá com o jogo Aqui o leve jogou leve É O jogo jogou leve Vai lá fora, vai lá fora Vai lá fora, vai lá fora, vai lá fora Não, 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 não! Galera não quer perder a fila pra tirar foto com a TSM E aí eles passaram aqui que dentro, mas ninguém foi lá pra fora Não, 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 não! Melão é o melhor O pessoal não quer que vale, bora, 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 bora Opa Valeu Vou tirar uma aqui, ligeiro Bora, ligeiro Vamos me escutar de novo daqui Tô quer atualizar Valeu, obrigado Aparece aí Oi Tiro, bora Tinha semelhinho aqui no pal pra tirar foto E a galera tá sentada aqui esperando Olha o mitológico Ai, barulho Ai, barulho Ah, barulho Então é isso galera, a TSM tá indo pro palco Ah cara, é a minha primeira vez, tô sentindo bem bacana Gostei da atmosfera Legal Obrigado, barulho Pra você ver quem tá passando aqui ó Tá sendo gravada Vai o próximo entrevista Bom pessoal, vai acabar então O pessoal da TSM tá indo lá pro palco pra tirar foto Acabei de roubar uma foto com o Bjergsen E o Melon me trollou Porque ele falou que o Bjergsen que eu sou fã da TSM É verdade, não é verdade? É verdade, é verdade Mas você é fã da TSM Nossa, a foto Que ver como ficou Nossa, ele é muito alto, tio Ele é muito alto não Ele é muito alto, olha isso Você que é muito baixo Ah beleza Eles tão ali pra tirar foto Não tem muito mais o que fazer A galera ainda ficou aí pra tirar foto com o time E tudo mais Tem esse meet and greet Mas de resto é só isso O Maka já tá falando ali Pra ser rápido Porque aí vai entrar Tirar foto com o time E vaza Como eu falei pra vocês Eles tão indo lá tirar foto E é isso galera Olha galera Encontrei um fã meu passando aqui Ele veio pedir uma foto Caramba, você tá me desmentando com o Bjergsen É verdade? Vou entrar Tô há 5 anos tentando Essa é minha quinta tentativa De entrar no competitivo Curtiu? Tinha TSM aí Quase perrengue? Mano, surpreendeu Essa Marines aí Achei por um momento ali Que tinha azedado já Pra ter TSM E amanhã Ia ser a Marines Ia ser a Marines Que tá aí pra tirar foto Começa a TSM E amanhã? Flash Oves De boa? Ah cara, acho que a Flash Oves De boa Assim, também achava a mesma coisa da TSM Então É foda Beleza, valeu Valeu Tá quer cheirar Pessoal da Kate Pessoal da Kate tá aqui O Yang Todo mundo aqui O chefe vai entrosar com eles lá Mas é sempre bom pegar uma palavrinha com os jogadores Olha lá, lá vai a Nicole Lá vai a Nicole Vai ficar do lado do Bjergsen Toda a TSM Ela não sabe falar em inglês Então ela não falou nenhum thank you Nem nada Sai feliz ainda e me abraça Sai daqui, você foi abraçar cinco homens mano Sai fora Você também Tchau 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 Tchau